A CIDADE NO BRASIL Estou curioso para saber as novidades de meu tio, Kalev. É, eu também. Lembra-se de quando chegamos à cidade? Nem fazíamos ideia de que estávamos prestes a viver esse momento. E foi quando eu encontrei Ana. Assim que chegamos. Apaixonei-me por ela no instante em que olhei em seus olhos. Parece coisa inventada, meu amigo. Mas aconteceu. Antes fosse inventada. Mas sabe que não pode se aproximar. Você concordou em esperar. Eu sei. Só gostaria de saber se ela está bem. Só isso. Amanhã voltamos ao trabalho. Vê lá se não vai provocar o apuc pedindo notícias da filha dele. Claro que não, Kalev. Mas eu tenho o direito de continuar sonhando com ela, não tem? Não. Um dia Ana vai ser minha. Sei que vai. Você pode morrer, ô Zéias. E eu não quero que nada de mal te aconteça. Me disseram que se eu não me covasse ao farol, eu seria morto. Mesmo assim, eu fui fiel à minha fé. Eu estou aqui, vivo, para poder clamar a Deus e testemunhar a libertação do meu povo. E quem sabe até me casar, construir uma família. E alguma coisa me diz, Ana, que você faz parte dos planos de Deus para a minha vida. Ai, teu pai e teu irmão já dormiram. Foram muitos dias passando mal, estavam exaustos. Ana? Sim. O que a senhora disse? Você não esquece mesmo, esse rapaz não é mesmo. Nós passamos só dias que eu não pense nele. O Zéias é o amor da minha vida. Eu queria tanto vê-la feliz. Nós seremos, mãe. Eu tenho certeza. Quando chegar o dia dos hebreus saírem do Egito, eu vou junto. Do que está falando? A senhora não pensa em partir com eles? Partir? E deixar tudo o que temos? E o que temos, mãe? Uma casa? Uma vida confortável? E quem somos de verdade? Egípcias? Hebreias? Como ser fiel ao nosso Deus e nos curvarmos ao faraó ao mesmo tempo? Mãe, eu quero ser inteira. Eu quero ser uma coisa só. Na minha fé, na minha vida. Quero poder amar quem eu escolher. Quero ser feliz, entende? O que foi, mãe? Você está pensando em quê? Sobre o que você me falou ontem, nem consegui dormir direito. Se o nosso povo sair do Egito, eles nunca aceitarão a Puc e Jairo. E eu não posso simplesmente abandoná-los aqui. A senhora pode se surpreender quanto a isso, mãe. O que eu acho é que meu pai e o Jairo é que não aceitariam ir com a gente. Vamos trabalhar? Vamos. Filha, não fale mais sobre isso. Não comente sobre o Caramão ou sobre a libertação do nosso povo. O senhor Mequetra e a senhora Thaís, eles são muito bons. Mas não se iluda, eles são egípcios. Se eles tiverem que escolher um lado, não serão o nosso. Vai, Sônia. Tchau, meu pai. Tchau. Será que podemos conversar um pouco, meu filho? Claro, pai. Eu vou aproveitar para pegar água. É, meu pai, sobre o que o senhor queria conversar? Não, nada de especial, filho. É só que tem andado tão ocupado com essa tribulação toda que mal temos tido tempo um com o outro. Seus irmãos eu vejo em casa. Agora você preferiu morar com seus avós. Apenas por uma questão de espaço. O senhor sabe disso. Eu sei, meu filho. Eu sei. E você? Como você está? Ansioso. Muito ansioso para que possamos partir logo do Egito. Eu também não vejo a hora. E o coração? Ainda pensa naquela moça? A filha do Apuque? Só vi um colar tão bonito assim no pescoço da rainha Nefertari. Está deslumbrante, senhora. Muito bonito mesmo. E ficou ainda mais magnífico que você, meu amor. Está mais bela que a própria Isis. Mãe, minha calça está estranha. O que houve? Ai. Calma. O que houve, filha? O que foi, Merit? Uma canceira estranha. Por favor, estou sentindo. O Bastet me quieto. O que é isso? Ai, ai. O que está acontecendo? Filho. Por favor, ajude-me. Mãe. Mãe. Eu fico espantado, sabia? Com tanta moça bonita por aí, você foi logo se apaixonar pela filha daquele infeliz, José. Pois é, pai. Se eu soubesse quem ela era, talvez eu não tivesse me deixado envolver. Mas o que mais me atrai, Ana, é que mesmo ela sendo uma moça criada por um feitor, ela é capaz de passar por cima de todo preconceito e se interessar por um escravo como eu. Mas é disso que eu estou falando, é justamente aí que está o perigo. Ana pode ser uma pessoa maravilhosa, cheia de fé, mas continua sendo a filha do Apuki. Fique tranquilo, pai. Eu não pretendo fazer nenhuma besteira. Eu prometi ser paciente. Mas eu amo. E isso não vai mudar. Você tem muita coisa de mão, sabia? Mas essa sua teimosia, você é dor de mim. Desculpa, parecia assim sem avisar, Joquebete. Imagina. Mas não sabia mais a quem pedir ajuda. Entra, 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 por favor. Em que podemos ajudar? Está havendo uma infestação de piolhos. A família da senhora Thais está desesperada. As crianças estão se machucando de tanto se coçar. Lembrei que Miriam tem talento como o guento. Pensei que poderia ajudar. Eu tenho uma receita que cura feridas de chibatadas. Deve dar algum alívio a eles. Eu vou preparar. Caleb, você me ajuda, por favor? É mais uma praga enviada por Deus, não é? É. Depois da última, o farol tinha concordado em nos deixar partir. Mas mudou de ideia. Quando percebemos que só eles eram picados pelos piolhos, imaginamos que pudesse ser isso. Apuki também deve ter sido atingido. Miriam pode preparar um guento para o seu marido também. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Ana? Coloque um pouco mais de água, por favor, Caleb. Nem sei como agradecer. Não queria dar trabalho. Imagina, trabalho algum. Um instantinho mais e ficará pronto. Judite, vamos pegar duas tigelas e separar em duas porções. Uma você leva para a sua casa e outra para a casa dos seus patrões. Obrigada. Eu fiquei muito preocupado com você. Não fomos atingidas nem pela praga das rãs, nem por essa. O senhor Macbeth e a senhora Thais ficaram impressionados. Agora só falta o farol reconhecer o poder de Deus e desistir de desafiá-lo. Mas é uma questão de tempo. Logo sairemos daqui para começar uma vida nova. Não posso acreditar. Ana, você viria com a gente? Sim, sem a menor dúvida. Vamos, filha. Vamos. Mais uma vez, muito obrigada. Tchau. Se precisar de mais, basta falar. Tchau. 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 Ah, amor. Não é, minha neta? Está com cara de quem já chegou à Terra Prometida. Disse bem, mãe. Prometida. Por enquanto, ele sabe que tem que esperar. Ainda mais agora. Se a PUC já era intragável, imagina se coçando tudo. Ai, coitado. Deve ser desesperador. Ai, não brinca com isso, Caleb. Não estou brincando. Mas acho que quando ele souber quem preparou um guento, é bem capaz de não querer usar. Melhor você não falar nada com seu pai sobre onde conseguiu mais um guento. Por quê? Não seria bom que ele soubesse que foi uma família de escravos que nos deu? E sabe, não veria com outros olhos. Conheço muito bem o marido que tenho. Sei que não mudaria em nada. Pelo contrário. Se ele souber que eu te levei na casa de Joquebede e que se encontrou com aquele rapaz. Já sei. Ficaria furioso. Mas eu gostei de encontrar com a Zé. Ai, meu coração está batendo forte até agora. Ai, minha filha. Eu já te falei que o coração prega peças. Cuidado. Não se preocupe, mãe. Eu vou saber esperar. E eu sei que é questão de tempo para ficarmos juntos. É impressionante como você não perde as esperanças em se casar com esse rapaz. Mesmo quando tudo mostra que é impossível. Não é impossível, mãe. Eu sei. Eu já posso me ver com a Zé em Canaã. Com a casa cheia de filhos. A senhora me ajudando a cuidar das crianças. Já pensou? Livres, felizes. Vai dizer que não gostaria. Para. Se teu pai te ouve falando isso. Vamos embora. O seu nome? Por acaso estão com saudade? O que foi? Perderam a língua de repente? Bando de escravos preguiçosos. Por que não foram trabalhar? Estávamos cansados de ir todo dia e ter que voltar para casa logo depois. Como é que é? Hebreu petulante. Diante dos fatos ocorridos, não sabíamos se deveríamos ir ou não. Pois sabem o que acabou, moleza. Tudo voltou ao normal. E para piorar o lado de vocês, as obras estão atrasadas. Amanhã eu quero todos lá. Ou eu volto para buscar um por um para ser castigado. Não pensem que estão livres de mim. Por enquanto. Quem foi o engraçadinho? Fui eu. O rapaz tem razão, Apuck. É só uma questão de tempo para nós partirmos daqui. Então, vocês não terão mais escravos para executar o trabalho. Vão fazer o quê? É isso mesmo, Apuck. Quem vai fazer os chujolos? Quem vai quebrar pedra? Construir os seus tempos idólatras? Você já parou para pensar nisso? Não. Porque isso jamais vai acontecer. Ele é o senhor de Tati. Não seja por isso. Pare. Pare. Faz o que pensa que está fazendo. Ensinando esses escravos a respeitar a autoridade. E se não saírem da minha frente, vai sobrar para vocês também. Não diga que não o avisei. Eu não vou se encostar esse chicote em minha avó, Apuck. Acostar esse chicote em minha avó, Apuck. Por quê? Vai fazer o quê? Eu não preciso fazer nada. Você não chegaria a esse ponto. Bateria uma senhora idosa. É melhor deixar essa desforra para depois, Pai. Mais de quem não aparecer no trabalho amanhã. É um covarde mesmo. Ele abusa da autoridade que tem. Eu queria ver esse Apuck sem esse chicote. Isso não vai durar muito, não. Como você estava. É, eu estou bem. Já passou. Foi só um susto. E o senhor, Eldad? Não se preocupe comigo, Miguel. Eu já estou calejado. Dói, mas passa. Infelizmente, o chicote de Apuck não é mais novidade para mim. Vamos para a minha casa, Eldad. Vamos cuidar desse ferimento. Shalom. Shalom. Roséas, você também se machucou. Não se preocupe. Eu estou bem. Seria capaz de dar uma surra naquele filho se ele tentasse fazer alguma coisa com a senhora. Eu quebraria Apuck no meio. Parem com tanta valentia, meninos. Já passou. Mas vamos para casa. Qualquer coisa, não nos avisem. Vai, Danice. Shalom. 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 Ele não podia ter feito isso. Quem covarde? Maldito? Como ele teve coragem? Apuck acha que pode tudo. Não mais. Esse tempo acabou. Pelo menos está perto de acabar. Se acalme, Arão. Já terminou. Não aconteceu nada comigo. Mas podia ter acontecido. E Arão tem razão de estar furioso. A gente não ia deixar Apuck encostar na nossa vó. Não ia mesmo. E ainda bem que não foi necessário usar a força. É melhor não enfrentarmos os setores do rei. A justiça virá do alto, meu irmão. Desculpa, Mãe Zé, mas... É que Apuck tem o dom de me tirar do sério. A todos nós. E a senhora tem certeza de que está bem mesmo, minha mãe? Estou bem, sim, meu filho. Hoje eu tive a certeza de que eu nunca vou conseguir me relacionar com a Ana enquanto vivermos aqui. E você tinha alguma dúvida, Zéias? É claro que não vai. O Apuck nos odeia. Ele não quer nenhum hebreu perto da filha. Sim, mas quando nós somos livres e partimos para a terra prometida, a Ana irá conosco. Não se iluda, meu filho. Ela vai sim, meu pai. Eu tenho fé nisso. Eu não saio daqui ser a mulher que eu amo. Missão para me desafiar desse jeito. Bando de miseráveis vagabundos. E o filho de Arão me enfrentou na frente de todo mundo. Ele não podia ter feito isso. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo é que aquele escravo infeliz com quem Ana se engraçou está com os dias contados. É o Zéias? Eu não quero nem ouvir o nome desse desgraçado aqui em casa. Eu me mato infeliz. Não, pai. Por favor, para, pai. Por favor. O que aconteceu, Jair? Um dos escravos que provocaram. Não, isso não é verdade. O Zéias jamais faria isso. Conta a história direito. O que o pai fez? Ele acabou perdendo a cabeça e... E? Fala. Quase bateu em Jokebed. O quê? E uma senhora? Que absurdo. O pai não consegue se controlar. Ele acha que ele é mais que os hebreus. E ele é? Um feitor do rei. Assim como eu, Ana. É o nosso trabalho. Não temos que ter pena porque são velhos, mulheres ou crianças. São todos escravos do mesmo jeito. Vocês não têm respeito por ninguém. Pois fique sabendo... Que apesar de toda a maldade que fazem contra eles... Miriam e Jokebed prepararam um guento... Que curou seu pai da coceira. Eu não preciso da ajuda dos escravos. Quanta ingratidão, Jairo. Deixa, mãe. Jairo ainda vai implorar pela compaixão dos hebreus. Mas o que é isso, Ana? Ficou maluca? Será que não percebeu ainda que os egípcios terão um fim terrível... Se as coisas continuarem assim? Nós somos um Deus poderoso, Jairo. Ele não vai desistir. Ele vai continuar castigando essa terra... Até que nos seja dada a liberdade. Ele vai nos levar à terra santa. Ah, não. Melhor parar. Espera aí. O pedido de Moisés não foi só para ir ao deserto... Adorar esse Deus de vocês por três dias? Sim. Essa foi a reivindicação. Mas não é disso que minha irmã está falando. Quer saber? Não mesmo. Estou falando da liberdade do nosso povo. Definitiva. Nós vamos embora do Egito. E você também tem sangue e bril, Jairo. Estou bem a pensar nisso. É verdade isso, mãe? Você ficou louco, Zéz? Se o pai dela presse na porta... A gente corre. Não. Você prometeu que não faria nenhuma besteira. Eu preciso falar com ela, galera. Não. Vamos para casa. Ainda há tempo. Vamos? Eu sei o que eu estou fazendo, Caleb. Eu vou tentar só uma vez. Se ela não aparecer, nós vamos embora. Eu preciso proteger a Ana. Avisar o que vai acontecer amanhã. Não. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Nós precisamos estar prontos para suportar. Deus continuará ferindo essa terra até o farol aceder. Talvez você não seja atingida porque tem sangue, Hebreu. Mas se precisar de alguma ajuda, vá até a vila. Não hesite, Ana. O que será que virá? Eu não sei. Mas por favor, tome muito cuidado. Moisés diz que será algo terrível. Está bem. Obrigada por me avisar. Eu não me perdoaria se algo acontecesse a você. Vai louco, Jair, anda. Será que leva muito tempo para isso tudo acabar? Eu espero que não. Eu não vejo a hora do nosso povo partir. Quando finalmente poderemos ficar juntos. sair com isso todos os dias. Saia com isso a todos os dias. Obrigado. É melhor eu ir agora. Por favor, tome muito cuidado amanhã. Pode ir já. Eu te amo. Eu também. Muito. Ana? Mãe? A senhora acordada? O que foi, filha? Está estranha? Nada. Não é nada. Está tudo bem. Tenho certeza que está tudo bem? Não, não está. O Zézio esteve aqui ainda agora. O quê? Eu nem ia te contar, mas a senhora precisa saber. O que esse menino tem na cabeça para vir aqui? Se teu pai fica sabendo, filha, eu já sei. Agora ouve, mãe. Amanhã a nossa cidade será atingida por uma nova praga. Meu Deus. Foi só por isso que ele veio, mãe, para nos avisar. Talvez só estejamos seguras na Vila dos Hebreus. Vem cá. E onde é que estavam os senhores? Responde, Zézio. Coragem? Eu fui falar com Ana. Ah, fui avisá-la sobre a praga de amanhã. Ah, é. Uma boa desculpa para uma loucura de amor. Eu sei bem o que é isso. Já tive suidade, Zézio. Eu até tentei impedir, mas não adiantou. Eu tomei cuidado, meu tio. E a Puc não estava lá. E se estivesse? Bem, aí o jeito era sair correndo. Ficou combinado que você não procuraria mais essa moça. É. Ficou. Foi uma loucura de amor mesmo. Uma grande loucura. De um grande amor. A culpa é do coração. É. Que não respeitou a cabeça. Se eu fosse ouvir apenas o coração, a essa hora eu estaria com minha mulher e meus filhos. E não bateria de frente com o homem Sérgio. Desculpe. Sabe, Zézio, um homem que se deixa levar pelas emoções, acaba cometendo muitos erros. E se arrependendo um pouco depois. Eu prometo não repetir a façaia. Mesmo porque se ameaçar, eu te amarro antes. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E Inês, mãe? Não veio com a senhora? Ela foi buscar a Finéas na vizinha. Como estão as coisas por lá? Tudo pronto para o casamento? Imagina, ainda temos muito que providenciar. Mas Deborah está tão feliz, dá gosto de ver. Ela e Bezalel parecem mesmo apaixonados. Ouviram isso, meninos? Bezalel mal apareceu na vila, já arrumou uma noiva. E vocês? Quando vão arrumar uma boa moça para se casarem? Eu acho que uma boa moça só não seria suficiente para nós três. Vocês entenderam, Manap. Vocês entenderam. É isso mesmo. Eu quero mais netos. Será que dá para esperar até sairmos do Egito? Melhor seria casar já como um homem livre. Eu concordo. Vocês sabem que por mim eu casava agora. Justo com quem? Nesse caso, Oséis, é melhor ficar solteiro. Melhor solteiro do que morto. Incomoda o senhor? De modo algum, Oséis, entre. Sente-se. Estava aqui escrevendo as minhas memórias. Lembrando do passado. Lembranças boas? Algumas delas, sim, sem dúvida. Estava pensando na minha esposa Zípora. Eu sinto muita falta dela. Dos meus filhos. Filhos eu ainda não tenho, mas... Sei muito bem o que é estar longe da mulher que a gente ama, meu tio. Você está se referindo a Ana Clara? Eu ainda tenho fé que ficaremos juntos quando partimos do Egito. Me responda uma coisa, Oséis. Você acha que Ana partirá conosco para o deserto? Que ela abrirá a mão do conforto que sempre teve? Sim. Acredito nisso. Ana pode parecer frágil, mas é uma mulher muito determinada. Eu espero que esteja certo. Eza é um homem gentil, doce, trabalhador. Eu quero me casar com ele, mãe. Eu amo muitos filhos. Eu faria muito gosto, minha filha. Ele é de família muito boa. Parece mesmo ser um ótimo rapaz. E te ama demais. Já deu muitas provas disso. Pena que não possam ficar juntos. Não podemos ainda. É uma questão de tempo. Ô filha. Acho que você não deve se aludir. Há pouco jamais a deixará partir com os escravos. Eu fujo, então. Acha que Moisés conseguirá dobrar o rei? Que os escravos serão livres, afinal? Claro, mãe. Por que a senhora está falando assim? Mesmo depois de testemunhar os milagres de Deus, ainda duvida. Não. Não duvido da força ou do poder do Deus de Israel. Mas sinceramente, minha filha, eu duvido o que o faraó vai permitir. Acho que ele prefere vir o Egito destruído a libertar os seus escravos. O faraó é só um homem, mãe. Apenas isso. E quanto mais resistir, pior será. Nada, nem ninguém, poderá impedir que a vontade do senhor se cumpra. Mesmo assim, minha filha, se o faraó deixar o povo ir, é capaz do seu pai matar Oséias. Para que você não vá? Meu pai não quer Oséias para meu marido. Mas que tipo de marido ele se tornou? Tem que abrimento chegar daquele jeito? Que vergonha. Pior é meu irmão que acompanha nessa safadeza. Desculpa, mãe. Desculpa. Desculpa, não. Eu... Foi só um desabafo. Eu... Eu não quero magoar a senhora. Tudo bem, minha filha. O que me dói... É que você tem razão. Eu entendi porque o senhor MacArthur me tratou com tanta indiferença quando eu encontrei mais cedo. É nisso que dá ficar falando de libertador. Perderam o emprego, não é? Estou feliz? Nós não falamos nem fizemos nada de mais. O senhor MacArthur teve toda a razão de despedir vocês. No lugar dele eu teria feito o mesmo. Disse eu não tenho a menor dúvida. Preciso ser muito idiota para acreditar em libertação de escravos. O rei não permite... O senhor está me chamando de idiota? E quem faz idiotice é o quê? E qual é o nome para quem não respeita ninguém? Eu exijo que vocês reneguem esse deus dos hebreus, ouviram bem? Ou vão ter que arrumar também um lugar para morar? Eu não vou renegar o nosso deus. Nem eu. De jeito nenhum. Preferem me desafiar? Não estamos desafiando. Cala a boca! Não calam! Vocês não percebem que eu estou fazendo isso pelo bem de vocês. A cidade inteira anda com raiva dos hebreus por causa das pragas. Querem o quê? Ser apedrejadas na rua? O pai tem toda a razão. Eu não me considero hebreu. E esse deus de vocês... Ninguém pediu a sua opinião. Eu falo o que eu quiser. Não temos culpa. Se o faraó continua... O fato é que com essa conversa de libertador e terra prometida, nossa vida virou um tormento. Tormento é viver nessa casa. Então vai embora. Some. O caos está se instalando no reino. Eu posso perder o meu trabalho. Não pensaram nisso? Vocês não têm jeito mesmo. Melhor eu sair de casa, mãe. Sair pra onde? Seria loucura. O meu pai não quer que eu exerça minha fé? Talvez seja a única solução. Eu não vou renegar o meu Deus. Eu só estou dizendo pra você não provocá-lo mais. Ele não tem o poder de interferir no que você pensa ou acredita. A fé está dentro de você, minha filha. E não há imagem a ser cultuada. Como ele vai proibir? Tem razão. E nada do que ele faça pode me abalar. E logo, logo os hebreus serão livres. Eu vou me casar com o Azéz e partir com o nosso povo. Ele vai ter que aceitar. Eu já me decidi, mãe. E se ele me perguntar, eu não vou mentir. Eu rio nessa vila infecta pra te dar um aviso. Você insiste em se encontrar com Ana, não é? E anda pondo ideias na cabeça de minha filha. Escravo miserável. Ana nunca será sua. Jamais. Você morre antes disso. Está avisado. Mas o que foi isso? Ana deve ter falado pra eles que vai comigo quando formos livres, Cleber. E já viu que não vai ser fácil. precisava ver, mãe. A Puk veio com tudo pra cima de mim. Ele é louco. Eu tenho medo que ele faça algo com Ana. Não. Ele não faria nada contra ela. É a filha dele, afinal. Não sei. Ele pode prendê-la no quarto, mandá-la de volta pro palácio. É mais fácil que ele direcione a raiva dele contra você, filho. Se nós estamos vivendo um momento difícil, imagine os egípcios. A Puk deve estar furioso, sofrendo com as pragas. Tenha calma. Às vezes é melhor nós darmos um passo atrás pra depois dar dois à frente. Terson, vou recuar agora. Mas eu não saio daqui sem levar a Ana comigo. Você ama muito essa moça, não é? Muito é pouco. Queria Ana no meu lado resto da minha vida. O que é isso? Abre. Esse colar pertencia à Amália, à sua mãe de sangue. Não o fez especialmente pra ela. É lindo? Lindo. Exatamente como o amor deles. Seus pais foram feitos um pro outro. Eles se completavam. Era tão lindo vê-los juntos. Tome. Agora ele é seu. E quem sabe um dia ele poderá ser de Ana. Obrigado. Judo, pode contar comigo. E que joia é essa? Foi um colar que meu pai de sangue deu à minha mãe. Eu queria saber se tem conserto. Gostaria de presentear alguém. Claro que tem. Ainda mais que uma história dessa é tão bonita. É só levar o colar à minha casa que eu arrumo com o maior prazer. Ficará ainda mais belo do que antes. Obrigado, Bezalhão. Nem sei como agradecer a sua atenção. O que foi, tio? Deve ser muito difícil ver a mãe sofrendo assim. Bom, eu já vou indo. Eu espero que a princesa fique bem. Shalom. Shalom. É, eu não quis falar. Mas quando vi meu corpo coberto de feridas achei que ia morrer. Foi horrível te ver daquele jeito. É, mas garanto que pra mim foi bem pior. Ver uma coisa, sentir a outra. Eu me descontrolei, não é? Mas minha princesinha cuidou do pai assim mesmo. Acho bom a gente não se animar, não. Se o rei não concordar com o que Moisés pediu esse deus vai inventar uma outra praga. Talvez ainda pior. Esse deus é o único deus. E ela vem, ela. Fale por si. Eu falo por mim. Você que... Querem me ver mal de novo? Acho bom parar. Eu vou levar o colar pro Bezalhão. Ele disse que dará um jeito de consertar. Ah, que ótimo, filho. Eu fico feliz. É uma lembrança tão linda do amor de Amália de novo. É depois de todos esses anos guardado. Eu guardei para o Zé. E eu quero dar de presente a Ana. E a senhora está apoiando essa loucura? O que nós combinamos, filho? Um passo atrás, mas depois, dois à frente. Eu acho bom. Isso quer dizer o que exatamente? Eu não vou me aproximar mais de Ana para não gerar problemas, cara. Mas quando o nosso povo partir, eu a levarei comigo daqui. Empregaria ela escolar e... Ana será minha esposa. Atenção, atenção, todos. Traga um pronunciamento oficial do senhor das duas terras. Ramsés, o soberano do Egito, o amado de Pitar, ordenou o retorno imediato dos escravos ao trabalho. Aqueles que desobedecerem serão severamente punidos. O rei quer que as obras sejam retomadas imediatamente. Ótimo. Já não é sem tempo. Os vagabundos descansaram demais. Mas tem que avisar para eles. Já estão sendo avisados. Há oficiais por toda a vila fazendo isso. Você reúne os feitores? Deixa comigo. Tá certo. Que fique claro que o rei quer disciplina rígida. Entendeu? Disciplina comigo mesmo. Chega mais perto. O que é? Um serviço especial. Você ainda tem algum hebreu de confiança? Depende do serviço. A irmã do rei deve estar escondida na vila dos hebreus. É para confiar. Como é que é? A princesa, ela fugiu? Você fala embaixo. É. fugiu para ficar com Moisés, mas eu não tenho tempo para ficar explicando isso. Mas qual é o serviço? descobrir onde ela se escondeu. Confirmar se está ou não com Moisés. Tem ou não tem alguém para fazer o serviço com descrição? Tenho. Mas eu ganho o quê? Depois se vê. Se der certo. O rei é generoso com quem trabalha direitinho para ele. Agora, boca fechada. Não comete nada com ninguém. É urgente. Haja rápido. Vamos? Estamos indo para a obra. Será que estavam com o chichão? Não quero nem saber. Vai voltar na casa da senhora Thais? Não sei. Acho que não. O senhor MacArthur falou claramente que não quer a gente ir lá. Prefiro nós, cara. Estou pensando nas crianças. Estou sem falta delas. E garanto que elas também estão sentindo falta da gente. É. Pelo menos sabemos que agora estão bem. O que foi? Essa retomada das obras. Meu pai, cada vez com mais ódio dos hebreus, ficou preocupada com as eias. Eu também estou preocupada com muitas coisas. Líria, xalão. Ana, que prazer ver você. E Judite, como vai? Bem, foi lavar roupa no Nile. Eu estou indo para lá também. E você? Eu, enfim, pegar água. Ah, só isso? Eu tinha esperanças de ver o Zéias. infelizmente, ele já foi para a obra. Mas, você não deveria estar trabalhando também? Eu e minha mãe fomos dispensadas do serviço. Eu sinto muito. Eu não sabia. O senhor MacCatry não quer mais hebreias trabalhando para ele. O rei aconselhou os egípcios a agirem assim, a não nos terem mais como amigos. Isso que é absurdo. Acaba incitando ainda mais a hostilidade e a violência contra nós. Mas não fica chateada, não. Isso logo vai acabar. E nós nunca mais teremos que servir aos egípcios ou a quem quer que seja. Eu não vejo a hora. Peço a Deus todos os dias que chegue logo o momento de sairmos daqui. Amém, Ana. Que assim seja. E o Zéias, como está? Quando ele não está falando em você, está pensando em você. É capaz até dos tijolos ficarem tortos por conta disso. Eu também sinto muita saudade dele. Queria poder ficar mais perto. Esse dia vai chegar, Ana. Até eu já estou ficando ansiosa por vocês. Por mim, ficavam logo juntos. Podiam noivar, casar. Mas, infelizmente, as coisas não podem ser assim. Obrigada pelo apoio. Sonho tanto com isso. Olha aí a sua sogra. Inês. Por enquanto, a única nora dela. Miriam. Não se preocupe, Ana. Eu sei dos sentimentos que meu filho tem por você. Eu também amo muito o Zéias. Apesar do meu pai... Eu sei disso também. E eu quero que saiba que eu faço muito gosto de vê-los juntos. Mas não poderá ser que me dito. Eu tenho total consciência. eu esperaria uma vida toda pelo seu filho. Agora eu tenho que ir. Xalão. 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 Eles tomam um casal tão lindo. E apaixonado. É. É uma pena que não possam se casar logo. Ela é uma graça de moça. Bom, eu tenho que ir lavar essa roupa. Xalão. 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 Ana disse que veio buscar água. Mas eu acho que ela veio até aqui pra se encontrar com você. Eu vou aproveitar e levar o colar pro Besaléu consertar. O colar que inunda eu a malha... Ah. Eu queria tantos ter conhecido os meus pais, Tia. A senhora acha que eles aprovariam? É claro, Zé. Você é fruto de um amor tão bonito. Eu lembro dos seus pais, novinhos. Eles eram tão apaixonados. Assim como você e Ana. Como são as coisas. Entre tantas moças, eu fui me encantar justo pela filha do homem que matou meu pai. É. a Puk tirou a vida de nós. Mas deu vida a Ana. É verdade. Sabe, Tia, eu nunca alimentei qualquer rancor por a Puk. Eu tinha tudo pra ter muita mágoa dele. Mas no fundo, eu sempre fiquei em paz. se os meus pais morreram é porque Deus permitiu. E alimentar ódio, ressentimento, só me faria sofrer mais. o que foi? O que foi? O que a minha mãe falou sobre isso? A Puk pode até não querer que eu me case com Ana. Mas a paz que eu tenho aqui dentro de mim me dá certeza de que a vontade de Deus se cumprirá. É uma fé difícil de explicar. Mas nada, nem ninguém consegue tirá-la de mim. eu creio que vem do próprio Deus. Ah, Rosé, esse amor de vocês me inspira, sabia? Deus colocará um amor como esse em sua vida também, Tia. Ore por mim, querido. Eu quero que saiam de casa em nenhuma hipótese. Eu acho que estaremos mais seguros na vila. De jeito nenhum. Essa praga é a mais terrível de todas. Não acha que... E então? Não vi sinal de chuva, mas vi hebreus sendo levados à forca. Forca? A mãe de Moisés está entre os condenados. Não é possível. Acho que é pede. Ela, o filho de Arão, Eleazar, Zeloféade, além de outros três. Pra que essa crueldade? Pois eu acho que o rei agiu muito bem. Quem sabe agora eles não aprendem. O que você está falando, pai? O soberano se antecipou. Agiu com firmeza. Matando uma senhora? Eleazar tem um filho pequeno. Eles não fizeram nada. Agora Moisés vai pensar duas... Você é um monstro! Mãe! Mãe, espera! Mãe! Mãe! Não vai a lugar nenhum. Larga! Ana! Volte aqui! Ana! Ana! A praga! Ana! Jair falou mesmo a verdade. Não acredito. Pegaram a Joquebete. e o irmão de Ozeias. Como foi ontem? Tanto muito. Quando eu soube coisa horrível... Eu tenho fé, Ana. Deus não vai consentir que o farol cometa uma barbaridade dessas. Não vai. Não vai. Que grande dia. Estou de alma lavada. Finalmente essa corte já vai pagar pelo que nos tem feito passar. Realmente alguma atitude tinha que ser tomada. O está certo? Morte aos hebreus! Esses escravos precisavam de um basta. Está sendo feita justiça. O escravo rebelde tem que morrer! Eu juro em sua boca e não parar. Eu mesmo faço calar a boca. Ana, por favor. Não começa. Ana! Te salvou. Baru Hananai. Aleluia. Aleluia. Nunca vi poder assim tão grande. É esse Deus que vai nos tirar daqui. Raul, vocês precisam ir pra casa antes que a tempestade comece. Mas essa tem razão. Vamos, filho. Vamos, vamos, Juan. Nós precisamos nos proteger. O que foi? Ana, não a vejo mais. Acho que agora é tarde. Vamos embora, Raul. Onde está nossa mãe? Eu não sei. Acabamos nos perdendo. Vamos já pra casa. Sua mãe deve ter ido pra lá. Não, pai. Nós temos que... Você não vai mais me desrespeitar. Solta, você está me machucando. Você não pode fazer nada, você aí. Chega de emoções por hoje. Vamos. E agora? A Dona não está aqui. Lá dentro também não. Eu não entendo. Mas estava com você. Eu sei, mas no meio da confusão eu me perdi dela. Você não aproveitou pra se encontrar com aquele escravo? Responde, Ana. Foi por isso que se perdeu de judite. Não. Já estávamos saindo quando o grupo passou correndo entre nós duas. Foi quando eu vi o senhor e Jair. Aí quando eu olhei ela tinha sumido. Não tinha nada que ter saído de casa. Tanto que eu falei. São duas teimosas. Eu vou procurar. Não vai a lugar nenhum. Eu mesmo vou procurar sua mãe. Ah. Graças a Deus você está aqui. Estava preocupado com você e empirra-me, sesgo, essa praga. Eu queria te trazer aqui pra vila, mas eu vi quando o seu pai se aproximou e a levou à força. Galeice, como você conseguiu sair de casa? Ele foi procurar a minha mãe. Nos perdemos no meio da confusão. Também estou atrás dela, mas ainda não a encontrei. Não vi judite aqui na vila. Como vai, Ana? Na flita. Ana não sabe onde a mãe está, Galebe. Diante do que está por vir, eu também ficaria preocupado. Vamos. A gente te ajuda a procurar. Vamos. Obrigada. Ai, graças a Deus. Aí está ela. Onde você se meteu? Quer nos matar de susto? Eu me perdi, Diana, no meio da confusão e acabei encontrando a senhora Thais. E minha filha? Onde está? Ela não está em casa. Eu deixei aqui. Ai, meu Deus. Como vai, Ana? Bem, senhora. Obrigada. Melhor irmos, filho. Eu estava ajudando Ana a encontrar a mãe. O que aconteceu com o judite? Nos perdemos quando o céu escureceu e as pessoas correram assustadas. Espero que ela tenha encontrado um lugar seguro. Agora que tudo se acalmou, vou ver se ela voltou para casa. Pode ir na frente, mãe. Encontre a senhora depois. Não demore. Shalom, Ana. Obrigada por me ajudar. Acabou não adiantando muito. Desculpe, meu impulso. Mas é que eu não sei quando eu vou poder te abraçar de novo. Não se preocupe. Há tempos que tudo que mais quer é estar assim, perto de você. Eu sei que temos que tomar cuidado com meu pai. Eu não quero te colocar em perigo. É que eu fico com tanta saudade. O que me dá forças para suportar a espera, a distância, é que eu sei que em breve tudo irá mudar, Ana. Ai, Ana. Ai, graças a Deus. Ana. A senhora está aqui. Até que enfim. Quer me matar do coração? Não mandei você ficar em casa onde você esteve. Eu não aguentei ficar aqui esperando. Fui até a vila. Pensei que estivesse lá. Ficamos uma procurando pela outra. E nós procurando pelas duas. É. Quase morremos embaixo da chuva. O que importa agora é que a Ana está bem e que vocês não foram atingidos. Nada mais importa. Como não? A cidade está em ruínas. O Egito jamais será o mesmo. E a vila continua tudo igual. Não vai me dizer que... A vila ficou intacta. Nenhuma única pedra atingiu os hebreus. Esquerra chovia. Ao contrário, dava para ver o céu limpo. Como se Deus dissesse que ali não havia com o que se preocupar. E oreniha Mátsa ti avá Mátsa ti avá Mátsa ti avá Beko ha matok Mátsa ti shalom Mátsa ti shalom Mátsa ti shalom Mátsa ti shalom Koli mehazes Mátsa ti shalom As maninho Kaxim marchar Veikhi Veikhi Te lehar Que linda, tia. Zéias. Não era pra você ter ouvido. Por quê? É uma música nova Está ficando linda E Caleb? Não veio com você? Está no terraço Nunca vi alguém gostar tanto de ficar ao ar livre Acho que foram muitos anos sem ter um teto Fizeram o que seu tio pediu? Avisamos todos que encontramos e falamos sobre a reunião de amanhã Mas não mude de assunto o que a senhora estava compondo Era pra ser uma surpresa Surpresa? Pra quem? Pra você e pra Ana Ah, tia Ah, Zéias Vocês estão vivendo um amor tão bonito que está tendo paciência de esperar o seu momento de florescer pra finalmente se realizar Vocês pretendem se casar quando chegarmos em Canaã Não é? Claro que sim A música é meu presente pra vocês Bom dia Eu nem sei como agradecer Não está pronta ainda Pode deixar pra agradecer depois A sua história também podia ser assim Do que está falando, Zéias? Deus não olha o tempo ou a idade das pessoas para dar suas bênçãos Assim como eu e Ana estamos tendo que esperar Quem sabe o amor não está pra chegar pra senhora também Eu fiz tudo errado, Zéias Eu deixei minha chance passar Mas pode fazer tudo certo se tiver outra chance Não pode? É o que eu mais peço a Deus Mas é ele que sabe Agora, me dá licença que eu vou arrumar as camas porque já está na hora de dormir Tchau